Música Boa noite! Boa noite! Achei muito bom! Um ator bom, gostamos muito! Eu sou apaixonada por música raiz. Eu adorei o show, foi muito bom. Fizemos com bastante gente. Foi um show assim, que resgatou as raízes. A gente relembrou as músicas, né? Uma alegria imensa, a gente poder assistir raizeiros aqui, do Paulo Boura, sucesso absoluto. E nós precisamos resgatar a música raízes, a nossa música sertaneja, porque é história. E um país precisa ter a sua história cantada. Eu adorei a viola, eu adorei a sacola e fui viajar. E o espaço alegre, o tal de coronel, pediu de lançar seus versos. E o espaço alegre, o tal de coronel, pediu de lançar seus versos. E o espaço alegre, o espaço alegre, o tal de coronel, pediu de lançar seus versos. E o espaço alegre, o atual de coronel, pediu de lançar seus versos.